Galera, voltamos e agora é pra ficar, meu querido, porque fiquei um mês sem postar vídeo, que já não é uma grande novidade, né? Só que dessa vez eu tinha pegado essa bagaça de síndrome de Barnau, que tem todos esses sintomas horríveis aí. Inclusive, até você deve ter isso e nem sabe, tá ligado? Eu mesmo nem sabia que existia esse negócio. Mas graças a Deus estamos de volta pra apresentar um top 5 de celulares bons e baratos pra comprar nesse ano de 2022. E pessoal, eu podia até pagar de mercenário e gravar mesmo do jeito que eu tava. Mas sei lá, galera, eu sou do tipo de youtuber que não consegue gravar vídeo sem ter vontade ou na falsidade. E eu já quero meter logo um choque de realidade em vocês, pra quem acha que vai ter celulares bons e baratos por 700 conto, por exemplo. Isso aí, galera, não existe mais, viu? Porque o dólar tá alto, a inflação do Brasil maior ainda. Então toda essa bola de neve fez como, por exemplo, um simples Playstation 4, que hoje já era pra estar valendo entre 1.000 a 1.200 reais. Hoje em dia você só encontra um novo por mais de 2.000. Então esqueça essas paradas de vídeo de PC game de 500 conto, que nem se a peça for usada, ela vai custar isso. Então a gente tem que aceitar essa realidade nossa que estamos vivendo atualmente. E que pagar caro em coisas meia boca vai ser normal, pelo menos por enquanto. E pessoal, ajude esse pobre lascado aqui a chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube e me motivando deixando o seu like. E pessoal, vamos falar de coisa boa agora, que no caso, deixa eu apresentar pra vocês uma plataforma top chamada Binomo. Que inclusive foi por causa dela que eu consegui realizar o sonho de comprar meu PS5 novo só utilizando ela. E pessoal, como eu já falei, é bem simples de utilizar. Mas primeiro lembra de colocar esse cupom pra dobrar qualquer valor acima de 40 reais que você botar no aplicativo. E já entra pelo meu link pra ganhar 4.000 pra você treinar numa conta demo. E basicamente funciona da seguinte forma. Vai ter esse gráfico na tela, lindo e maravilhoso. E você tem que prever se o gráfico vai subir 1.000 amperes. Então ponto super positivo aí pra Motorola. Principalmente pra você que só usa o celular ou pra jogar ou pra ficar em rede social. Então dependendo do seu uso, você vai conseguir ficar o dia todo com ele e só recarregar à noite. Só que claro, não leve tanto isso ao pé da letra. Porque tem gente que passa o dia todo em casa mexendo no celular. Aí realmente não tem aparelho que aguente durar 10 horas direto custando esse valor, né? E com os 4GB de RAM que ele tem, você não vai sofrer muito utilizando ele. Porque é uma memória RAM muito boa em 2022. E também é bom lembrar você aí viciado em Free Fire, Call of Duty ou GTA. Você vai conseguir rodar todos esses jogos tranquilamente. Claro que a maioria você não vai conseguir rodar no Ultra, né? Mas o gráfico no médio você vai conseguir chegar pelo menos nos 60 frames aí. Que é o sonho de qualquer gamer jogar assim. E pela média de preço dele, que inclusive é ótimo custo-benefício para 2022. Que está na média de 1.100 a 1.300 reais. Mas claro que se você garimpar legal, você vai conseguir aqueles aparelhos usados há pouco tempo. Por menos de 1.000 reais na OLX. E uma coisa de extrema importância que eu nunca mostrei porque eu nem sabia disso. Que é a média de nota de avaliação do Google que o pessoal faz, né? Que tem o aparelho e vai lá e dá a opinião. E a nota de avaliações da maioria de quem comprou o aparelho é de 4.5. Que é uma ótima nota considerando que o máximo é 5. E inclusive até está com bastante elogio dos usuários finais. E é bem importante realmente você ver a opinião de quem já utiliza o aparelho para ver se realmente compensa. Porque existe muito aparelho aí que se diz que tem isso, que tem aquilo. Só que na prática o sistema é mal otimizado e tu só passa raiva com ele esquentando e travando. Então é sempre bom ter a opinião de pessoas que já está com o aparelho lá, já usou bastante para você ver se realmente vale a pena ou não. Próximo vem um bem recomendado pela comunidade teste ultimamente aqui no YouTube. Que é o Galaxy A22 custando também na média de 1.100 a 1.300 reais. E ele também vem com uma ótima bateria de 5.000 que já entendemos que dependendo do uso você vai conseguir ficar o dia todo sem botar ele na tomada. E também com 4GB de RAM que isso não pode faltar em um celular custo-benefício em 2022. Que mesmo ele tendo um valor baixo ele vai te proporcionar ótimas selfies considerando o valor que custa. E sobre a média de avaliação dele no Google ele consegue ter um ponto a mais que o Moto G30 que eu mostrei aqui para vocês. E ele também está com muitos elogios da galera que entende que pagou um valor justo pelo aparelho que vai te entregar um desempenho satisfatório. Ninguém aqui vai pensar que sei lá você comprar um celular de 1.100 reais você vai conseguir rodar a PUBG no Ultra. Isso daí não vai acontecer galera. E para lembrar vocês o processador dele é um MediaTek Helios G80 que sim vai rodar a maioria dos jogos que todo mundo joga hoje em dia. E o diferencial desse aparelho é a grande memória de 128GB para tu guardar milhares de fotos, vídeos e aplicativos. E ele também tem uma tela satisfatória de 6.4 polegadas para você que é um grande fã de filmes e séries e gosta de assistir pelo celular que é uma ótima opção também. Claro que você não vai assistir na melhor tela do mundo mas por um celular de 1.200 da Samsung hoje em dia essa por enquanto é uma das melhores opções da marca. No próximo vem o Moto G20 custando 1.199 reais mas quem sabe que pesquisando muito em uma promoção boa tu vai conseguir ele em torno de 900 a 1.100 reais no máximo novo. E a Motorola já tinha lançado o Moto G30 e ela quis dar uma atualizada lançando essa versão que como sempre vem com 4GB de RAM que não pode faltar em celular nenhum hoje em dia. E uma coisa que me impressionou bastante é a tela com 90Hz que isso realmente para mim é uma novidade a Motorola investir nessa tecnologia. Sendo que ele é um aparelho com custo aquisitivo baixo comparado aos concorrentes. E o bom desse aparelho é que ele já vem com capinha transparente de silicone. Claro que os outros celulares que eu vou mostrar na lista aqui também é meio que obrigatório ter capinha e película já aplicada né mas enfim. Esse aparelho também vem com carregador potente de 10 watts e o design dele eu diria que é bem bonito sim. E esse celular acompanha algo que virou praticamente tradição entre os aparelhos baratos que é ter muita bateria. Porque aquela história né quando uma concorrente faz um negócio no celular barato as outras querem copiar tudo. Esse também galera vem com 5.000 amperes de bateria aqui na minha opinião e para o meu tipo de uso. O aparelho obrigatoriamente precisa ter esse tanto de bateria senão para mim não vale a pena porque comigo vai durar menos de 7 horas de uso. E galera na questão da câmera ele tem uma principal de 48 megapixels e que faz fotos bem satisfatórias pelo que eu vi a galera postando. E vale lembrar a nota dele que no Google é a mais baixa dessa lista porém pelo que eu vi nos comentários o tipo de pessoa que está dando uma estrela é do tipo daquela que eu falei né que paga 700 contra um celular e espera que ele rode jogos no máximo e no trave. Então cara se tu pagar baratinho um celular não reclame dele porque infelizmente você paga barato e as peças são limitadas mesmo. Isso aí não tem como fugir disso daí. Então só reclame do seu celular se tu pagar muito caro nele e ficar bugando esquentando ou travando muito ou se ele é um iPhone. Igual por exemplo sei lá você compra um iPhone 12 e ele começa a travar na terceira semana utilizando ele. Você vai ficar pistola porque você pagou 6 mil reais no celular que está travando. Aí sim você tem todo o direito de reclamar porque você pagou um PC game no celular então tem que reclamar mesmo. Mas o Moto G20 eu diria que é uma ótima opção de compra para quem ama a marca Motorola mas que existe opção de celulares bem melhores aqui na lista pode ter certeza. Agora vem outro que eu nem preciso falar que tem 5 mil amperes que já não é mais novidade né pelo que eu vi aqui na lista que é o Galaxy A22 que hoje em dia está um preço muito atrativo. É papo de você conseguir ele numa OLX da vida aí por 700 a mil reais semi novo fácil. E cara por ser um celular da Samsung considerado uma das melhores marcas de celulares do mundo o preço você sabe que nunca vai ser tão barato como as outras devido a popularidade da marca e tudo mais. Mas esse aparelho ele não faz feio de nenhuma forma porque a memória RAM dele está ok, processador está bacana, preço está maravilhoso e principalmente a memória que vem com 128 GB de pura alegria. E uma tela boa de 90 Hz também. É galera pelo que parece quando uma empresa concorrente bota uma tecnologia boa num celular considerado baratinho as outras marcas vão lá e copia tudo porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Já vai fazer mais de 4 anos que eu faço esse tipo de vídeo e eu nunca tinha visto pelo menos um celular de sei lá 1500 reais com essa tecnologia de 90 Hz. Mas que bom que estão conseguindo colocar coisa nova em aparelhos baratos para a gente sair um pouco da mesmice né. Então galera ele é um celular que tem diversas características boas como uma tela grande de 6.4 polegadas, tem 48 megapixos de câmera e uma bateria que como eu falei é ótima para você ficar despreocupado. E na ficha técnica dele diz que ele tem carregamento rápido adaptativo. Bom eu queria ver isso funcionando na prática né. Mas pelo menos é mais informações aí para vocês saberem mais sobre o aparelho. Então para resumir, o celular a marca é top, total custo-benefício da Samsung e que vale a pena você presentear alguém ou a si mesmo com esse belo celular. Agora um para você importar com um valor sensacional e que sem dúvidas ele está entre o top 2 opções de celulares bons e baratos abaixo dos 1300 reais atualmente. Que é o novo Poco M4 Pro com as configurações mais atualizadas que um celular dessa média de valor está. E lembrando galera que no caso dele é apenas no AliExpress que o valor está em torno de 1200 reais. Porque se tu for em qualquer site brasileiro, esse mesmo celular vai estar custando mais de 600 reais mais caro ou até mais que isso. Então o bom de tu comprar ele é que mesmo se tu usar e não curtir, que eu acho muito difícil isso acontecer, você ainda consegue lucrar porque o valor dele no Brasil está muito salgado. Então definitivamente é um aparelho que vale muito a pena esperar um mês para chegar, pois ele tem várias tecnologias interessantes que eu vou falar aqui para vocês agora. Como duas câmeras, uma de 50 megapixels e a outra de 8 e tem a proteção Gorilla Glass 3 para esse caso cair do seu bolso, dificilmente ele vai quebrar a tela. E ele vem com um processador de message 810 da MediaTek que na minha opinião e nada de muitos que entendem sabe que a MediaTek acertou nesse processador. Eu diria que é um dos mais custo-benefício até porque galera é impossível tu achar hoje em dia um celular decente com Snapdragon da série 700 para cima por menos de 1250 reais, tá ligado? E o mais interessante desse aparelho é a tela também de 90 Hz de atualização, então para quem conhece e tem um celular assim, sabe que é uma fluidez gostosa quando mexe nos celulares e aplicativos. E claro que se tratando de um aparelho da Xiaomi não pode faltar um dos mais importantes, né? Que é o carregador rápido de 33 watts para tu carregar ele sem ter que ficar horas esperando. E não acabou não, viu? Ele também tem a tecnologia 5G de internet móvel que nem preciso comentar que é maravilhosa. E junto disso tudo, a tela é Full HD para tu assistir tudo que é vídeos com qualidade. Então galera, além de vir com a MIUI 12.5, ele vem com reconhecimento facial, leitura de impressões biométricas, som estéreo e emissor de infravermelho. Então é um aparelho completo até demais e sem dúvidas uma opção perfeita para sua compra. Porque por último, ele mesmo tendo tudo isso, vem com 5.000 amperes de bateria para deixar tudo ainda mais lindo e bacana de usar. Até porque hoje em dia ninguém mais suporta um celular que, sei lá, tu usa e descarrega em 3 horas. E só para deixar bem claro galera, o celular importado, como eu falei, vai demorar um mês para chegar e você vai ser provavelmente taxado em 200, 300 reais por aí. Mas mesmo assim, compensa demais ter esse aparelho no seu bolso, utilizando ele como aparelho pessoal. Então é isso galera, não custa nada vocês ajudarem a gente deixando seu like e se inscrevendo para a gente se motivar novamente. Então por favor, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo como esse. Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis!